Olá pessoal, eu me chamo Tamara e se você clicou nesse vídeo é porque você quer saber mais sobre o Green Diet. Se ele funciona, se vale a pena comprar, como tomar, se dá resultado e onde comprar. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou passar todas essas informações sobre as cápsulas mais comentadas do momento, a Green Diet. E pessoal, como a demanda desse suplemento está alta, tomem cuidado onde vocês vão comprar. Por isso vou passar um alerta muito importante para vocês sobre o site oficial, pois muitas pessoas estão perdendo dinheiro com isso. Se você não está feliz com o seu corpo, a calça que você tanto gosta não entra mais. Você se sente cansado, com vergonha de sair por conta do seu corpo e não aguenta mais essa rotina. Você certamente já viu em algum anúncio sobre a Green Diet pela internet e ele promete te ajudar a emagrecer e a melhorar a sua autoestima. Então, o que é a Green Diet e funciona mesmo? Sim pessoal, o Green Diet funciona. Green Diet é um suplemento feito com ingredientes naturais que atuam de forma conjunta, acelerando o metabolismo, inibindo o apetite e prolongando a sensação de saciedade. É isso que faz com que você perca peso mais fácil. Além disso, o Green Diet também combate a compulsão por doces, tem efeito termogênico, reduz os níveis de colesterol e açúcar no sangue. Tudo isso de forma saudável e sem colocar a sua saúde em risco, pois o Green Diet é totalmente a base de ingredientes naturais que não causam efeito colaterais. Então, usando o Green Diet corretamente, você em pouco tempo vai notar os resultados, assim como muitas pessoas que já usam o Green Diet estão tendo. Green Diet é um suplemento em cápsulas, potente e natural, que contém uma mistura única de ingredientes que traz diversos benefícios para a saúde. O cromo, ele acelera o metabolismo, a quitosana diminui a absorção de gordura, espirulina e psyllium, que são substâncias altamente nutritivas e ricas em fibras. A inulina regula o intestino. Farinha de chia faz com que aumente a saciedade, devido ao alto teor de fibras. Frutoligos sacarídeos ajudam a manter a saúde intestinal. E agar-agar, ela regula os níveis de açúcar no sangue. E por ser um suplemento natural, ele não causa efeitos colaterais. Então, vocês podem consumir sem medo. E para você ter resultados com o Green Diet, é preciso levar o tratamento a sério. Então, basta tomar duas cápsulas por dia de Green Diet antes das refeições, pois dessa forma, melhora a absorção dos ingredientes no organismo. E você, fazendo o tratamento certo, vai ter os resultados em pouco tempo. E pessoal, vocês podem confiar no produto, pois há muitas pessoas tendo grandes resultados com a Green Diet. E você também pode alcançar esses resultados. No entanto, deve ter em mente que cada corpo reage de uma maneira única. Por isso, seja realista sobre o seu tratamento e expectativas. E outro ponto importante do Green Diet, é que ele possui certificação de aprovação da Anvisa. Então, se ele não funcionasse, a Anvisa não iria aprovar a venda dele aqui no Brasil. E meu alerta que eu queria passar aqui, é para que tome muito cuidado na hora de comprar Green Diet. Pois está vendo muitos golpes em sites falsificados e estão vendendo produto falso. Por conta disso, o fabricante resolveu disponibilizar a venda do Green Diet somente no site oficial dele. Para ajudar vocês a não cair nesse golpe, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial. E você ainda vai se beneficiar com descontos e frete grátis para todo o Brasil. Então, acesse o site e confira. É por pouco tempo. E também, o Green Diet comprado pelo site oficial do fabricante possui uma garantia de 30 dias. Ou seja, se você não tiver nenhum resultado nesse período, é só solicitar o reembolso pelo site. Pessoal, eu espero que tenha ajudado você com esse vídeo. Obrigado por assistir até o final. E se eu te ajudei de alguma forma, deixa seu like aqui nesse vídeo.